Música Você que acompanha a Central ou simplesmente já ouviu falar da gente já sabe muito bem o que esperar quando a gente traz algum assunto de streamer ou youtuber aqui no canal normalmente quando a gente fala de streamer já pode esperar que aconteceu alguma guerra nuclear que aconteceu alguma desgraça, que alguém atirou em alguém, que alguém fez alguma asneira com alguém e sempre tem alguma notícia assim absurda e fenomenal que a gente adora trazer pra vocês a gente adora zoar com vocês sejam com streamers que ficam utilizando de seus galos pra ganhar dinheiro de qualquer maneira possível ou seja algum bambi surdo que a gente sempre traz pra vocês mas olha, hoje a gente vai dar uma variada galera hoje surpreendentemente, hoje a gente não tá pro caos hoje a gente tá pra paz e pro amor porque acreditam ou não, a gente vai trazer uma notícia positiva cara um streamer que fez uma notícia positiva e que tá deixando a internet apaixonada e com bom motivo né porque galera, quem fala com vocês é online da Central hoje a gente vai trazer pra vocês a estranha história do streamer que devolve donations ele não aceita nenhum tipo de doação e se alguém manda alguma coisa pra ele, ele devolve ele procura o cara pra devolver o dinheiro você já viu uma coisa dessas cara? Primeira coisa da vida cara, eu nunca vi isso o que eu mais vejo são streamers pedindo doações e não só pedindo, reclamando né como assim eu estou a uma hora fazendo live e você não me deu um donation ainda pior que isso é real né não é zoeira galera, é real, é real a gente trouxe se vocês não conhecem esses dois vídeos, essas duas streamers incríveis cara a gente vai deixar os vídeos aqui na tela pra vocês no card cara assim, é inovador isso, é uma nova forma de fazer stream e o cara cara, é super humilde né, eu acho incrível isso, eu gostei muito dele exato, é realmente uma história muito bonitinha na verdade acho que é bom a gente trazer uma coisa assim, boa de vez em quando né especialmente agora que a gente tá numa situação que só tem desgraça né todo santo dia uma desgraça diferente, 2020 tá uma merda então assim, vamos aquecer o coração com essa notícia bizarra e boa, olha só a gente vai passar toda essa notícia pra vocês mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outra às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e galera, a notícia de hoje vem diretamente, olha só da Nova Zelândia cara, do outro lado do mundo em que o neozonandês streamer da Twitch Bronx acabou se transformando num viral recentemente depois que ele tá tentando de devolver algumas assinaturas e algumas donations pros seus espectadores que tinham presenteado ele no bate-papo o que aconteceu foi que durante uma live stream no último dia 27 de abril o Bronx foi questionado, por que que ele não estaria mais aceitando donations? e a resposta dele foi tipo, bem interessante, bem única no clipe ele disse que eu realmente não quero donations agora por enquanto eu não estou muito interessado nisso as primeiras pessoas que eu ajudarei na minha vida sempre serão minha mãe e minha família pessoalmente eu só quero madeira é isso, você ouve o cara falando que ele não quer donations que ele só quer madeira o que porras está acontecendo, né? que porra é essa? o que ele quer dizer quando eu só quero madeira? essa parte foi muito engraçada lá porque tipo assim, o que você espera do cara, né? quando ele vai dizer não, eu não quero donation porque tipo, eu não preciso de dinheiro pô, doei pra pessoas que precisam mais do que eu alguma coisa desse tipo, né? aí ele fala não galera, eu quero madeira por quê? por que que eu quero madeira? você pode estar tentando maliciar agora a madeira mas não é nesse sentido você abrindo a live dele você vendo os clipes dele é porque o cara é marceneiro ele literalmente trabalha com madeira, né? então tipo, ele faz ali os objetos dele faz ali o artesanato dele e ele estava falando a verdade ele cria madeira então se quiser doar madeira pra ele você pode você pode ir lá na live dele procurar uma madeireira lá na Nova Zelândia e fazer uma doação pra ele de madeira, cara cara, é legal porque você vê o canal dele ele faz diversas esculturas, né? artes de madeira em geral e dá pra ver que ele faz isso por paixão porque a partir do momento que ele não quer aceitar doações que ele só está streamando na Twitch sei lá, pra bater papo pra mostrar a arte dele pras pessoas mostra o quão humilde ele realmente é em abril, dia 20 de abril ele recebeu 3 espectadores e que deram 3 subscribers que é quando você paga pra se transformar tipo num membro no canal você vira um inscrito pago da Twitch e custa tipo uns 5 dólares, tá ligado? isso, você está pagando pra ele todo mês pra, sei lá, ter acesso a emotes mas é mais pra apoiar o cara porque você gosta dele, né? cara, que bizarro porque os caras foram lá deram subscriber no Bronx e ele na hora depois que ele viu esse livro ele falou galera, eu posso devolver o dinheiro pra vocês? existe alguma maneira de eu devolver o dinheiro pra vocês? tipo, ele deixou bem claro que ele não está se importando com o donation isso está ali por amor e é o que ele falou que tipo, se ele se fosse pra ele pegar dinheiro seria simplesmente pra ajudar a mãe e a família que esse é o foco dele então, cara, como é legal, né? ver, tipo, em raras ocasiões como existem pessoas na internet mais especialmente na Twitch, né? streamers ou youtubers que não estão nem aí pra, tipo, fama ou dinheiro o cara só está ali porque, sei lá porque ele gosta porque ele está se divertindo e mesmo quando a galera quer te mandar dinheiro pra ele ele simplesmente vira e fala não, eu não quero, galera fica com você acho que você precisa mais do que eu cara, que história foda esse daqui é com certeza um dos streamers mais humildes que eu já vi na minha vida, cara é, eu sempre penso assim também, cara tipo, se você for fazer alguma coisa na sua vida faça porque você gosta se você fizer algo que você não gosta vai se tornar uma coisa chata vai virar um trabalho cansativo então, assim eu adoro fazer vídeos o Lion adora fazer vídeo e a gente está no lugar certo a gente está fazendo isso aqui um trabalho prazeroso de fazer então, se ele gosta daquilo e um dia ele puder ganhar dinheiro com isso eu aposto que talvez ele aceitaria a gente não sabe, tipo, exatamente como que é a condição de vida dele se ele não precisa e é por isso que ele não aceita mas a gente vê que ele é uma pessoa tipo, super tranquila e humilde, assim, na fala né, então eu curti muito isso, cara inclusive ele está fazendo campanha fazendo não, né ele pretende fazer no futuro se fizer se receber doações vai ser pra caridade, né isso é uma coisa muito legal exato ele diz que ele pretende fazer uma campanha de doações ele vai fazer uma campanha de caridade em algum momento no futuro e ele falou se for pra doar alguma coisa galera, doa durante essa campanha de caridade que toda a grana vai pra alguma instituição que precisa e não pra ele diretamente então, cara que história foda que cara simples essa palavra ele é simples, cara ele é simples ele é feliz ele gosta de ficar lá entalhando madeira fazendo suas artes e ele está feliz com isso acho que muito bonitinho acho que muito foda uma história dessas diferente de muitos streamers aí que pegam uma doação e xingam o inscrito, né é porra, tipo o grande Gabi Catuso lembra quando a Gabi Catuso vai lá e o cara manda donation perguntando oi Gabi qual o seu material de stream e ela manda ele tomar no cu manda se fuder só porque tipo, porra que pergunta besta olha a diferença, tá ligado de uma streamer que presta e de um streamer que não presta tá ligado olha a diferença da pessoa da humanidade da pessoa sabe porra, esse cara é simples até na fala você vê é porque assim ele está em inglês, né ele fala em inglês e fala no inglês da Nova Zelândia que já é difícil pra caralho de se entender eu não entendi nada do que ele disse mas mano é difícil de entender mas dá pra ver que ele fala de uma maneira calma, de uma maneira de boas ele é um cara simples que ele só tá ali pra se divertir então cara que legal eu acho que o mais legal ainda é aquela coisa do quando você dá coisas boas você recebe coisas boas porque a partir do momento que a galera começou a compartilhar esse clipe começou a ficar surpreso com a humildade dele né, surpreso com essa atitude dele cara, depois de um tempo ele se transformou tipo, em um cara viral e conseguiu reunir mais de 65 mil novos seguidores muita gente então tipo, cara e isso só agora em abril, né tipo, ele começou agora a viralizar faz nem 30 dias então tipo crescimento muito bom cara exato tipo, pode esperar que ele vai crescer cada vez mais de novo ele nem tá nem aí com isso ele só tava ali pra diversão ou pra poder bater um papo compartilhar o trampo que ele faz então cara que legal mesmo ele já recebeu mais de 250 mil visualizações apenas na Twitch esse clipe dele e tá se espalhando por todas as redes sociais inclusive outros companheiros de live stream né, notaram essa situação dele como por exemplo o streamer Trainwrex que deu mais de 100 subscribers pra ele como presente eu não sei como é que ele vai devolver isso e também o streamer PandaTV que ele falou sobre o caso e cara ele falou que abre aspas eu acho que você chocou todo mundo com a sua humildade e você parece ser um cara absolutamente maravilhoso depois de dizer isso ele também revelou que estaria construindo um novo computador pra poder presentear pra esse streamer então caralho mano tipo o cara só foi ele mesmo o cara só foi simples só foi humilde e olha só tipo a corrente de bondade que tá rolando pra ele a vida recompensa né velho tipo eu não sei se ele vai aceitar esse PC né do jeito que ele é talvez ele pegue sei lá sacendo ações o PC e doe pra outra pessoa mas é legal ver todo mundo engajado nisso né porra quem dera o resto da internet fosse assim né porra como você falou tem tantos streamers aí tantos streamers tipo que não tão nem aí pros inscritos que só querem saber de ganhar como você falou mano tem mina que vai lá e reclama galera eu tô streamando já há 5 minutos cadê meus donations ou então a outra streamer que a gente trouxe semana passada também falando que ai se você não tem 20 reais pra doar pro seu streamer na Twitch você não sabe administrar seu dinheiro você é um fracassado e não sabe administrar seu dinheiro você devia estar apoiando o que você tá fazendo é tipo pirataria porra mano olha a diferença tá ligado de uma pessoa que tem um bom senso e uma pessoa que só quer saber de lucrar em cima dos outros tá ligado então porra eu tô tipo bem feliz mesmo em ver uma situação dessas e mais ainda em ver que a comunidade da internet a galera né que segue os streamers tá apoiando esse cara né que esse cara tá ganhando visualização tá ganhando inscritos eu espero que ele continue assim né espero que ele não dê uma de sei lá de orrar e decepcionar a gente né espero que ele continue sendo assim e espalhando essa bondade porque porra mano já pensou ele pegar todo esse dinheiro de donation e dar pra caridade mesmo caralho mano o cara é um ícone mesmo né é uma ótima notícia pra gente começar o dia porque né daqui a pouco a gente deve receber alguma notícia ruim não daqui a pouco já caiu um meteoro daqui a pouco um cvírus 2.0 então assim tem que aproveitar qualquer notícia boa que a gente tem tá ligado tem que aproveitar qualquer coisa mesmo pra mim esse cara tá pau a pau com o nível de humildade do Piozinho a gente até trouxe um vídeo aqui na central né falou que o Piozinho era o mais humilde youtuber da história Piozinho é o corno que eu mais gosto é o único corno do Free Fire assim que eu bato palmas sério depois se vocês ficarem interessados dá uma olhada naquele vídeo também que tem uma história puta foda de humildade e cara acho que bom né acho bom a gente trazer essas notícias positivas pra vocês quando tem infelizmente é raro a gente ver coisas assim mas olha de vez em quando a gente vê uma luz no fio do túnel e vê que às vezes talvez a humanidade tenha um pouco de esperança por mais pessoas que nem esse Bronx por mais streamers como ele olha de qualquer maneira eu quero saber o que vocês acham dessa atitude dele se vocês acham que ele é realmente simples assim se ele realmente é desse jeito ou se sei lá você tem alguma teoria da conspiração que ele é sei lá mano ele quer ganhar em cima disso mesmo foi tudo um golpe de marketing o que vocês acham dessa atitude linda que esse streamer neozelandês fez deixe a sua opinião nos comentários e bora debater beleza não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade enfim galera quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu